A partir de agora, está no ar, pelo canal do YouTube e pelo Facebook, o programa que fala de esportes, debate esportivo, com destaque para o esporte local e regional, no comando Beto Polteia, na técnica, Gabriel Almeida Bernardes. Terça-feira, dia 10 de janeiro, agora são seis horas, mais quarenta minutos. Alô, amigos torcedores, estamos começando mais um programa debate esportivo. E hoje nós fomos um período de surpresa, né, do falecimento da nossa amiga Edna de Oliveira Menezes, a Edna que por muitos anos jogou basquete aqui em Aracatuba e que estava resistindo no Rio de Janeiro e acabou falecendo aí na tarde de hoje. Uma grande perca, né, principalmente para nós que convivemos com a Edna muitos e muitos anos, acompanhando o basquete, a gente tinha uma amizade muito grande e hoje realmente ficamos muito tristes, né, dessa notícia com o falecimento da Edna. Mas já está conosco aqui para falar um pouquinho da Edna, ela que jogou por muitos e muitos anos, né, com ela aqui no basquete de Aracatuba, na Proal, com o NIMED, né, também ela teve assim uma participação muito grande e a nossa amiga Marcia Brusque, que está falando de Brusque, né, que vai falar um pouquinho, contar um pouquinho da história da Edna, né. Boa tarde e noite, Marcia, ficou surpresa também com essa triste notícia do falecimento da Edna. Obrigado pela sua participação no programa. Boa tarde, Beto, boa tarde aos amigos da rádio que estão ouvindo hoje. É, foi uma notícia que pegou a gente bem de sopetão, assim, né, muito triste essa perca aí. A Edna foi uma grande pessoa, em todos os sentidos, né, não só no tamanho, que foi bem triste. Em novembro ainda eu conversei com ela, depois dela ter passado por uma cirurgia de retirada de pedra na vesícula, aí tinha se espalhado pelo pâncreas, mas ela estava acreditando ainda que ia ficar bem e hoje a gente vem recebendo essa notícia, né. Eu estou bem triste mesmo, só estou aqui recordando as coisas boas dela, não lembro de coisa errada, sempre teve o coração muito bom, não existia maldade naquela tamanho de mulher lá, sempre ajudando, foi uma mãezona para mim quando eu estive em Aracatuba também, e é muito triste. Conheci os filhos dela, a gente acompanhou toda a vida familiar dela ali, a gente convivia junto, né. A gente jogava, treinava, a gente era uma família também, né. Agora foi quantos anos de convivência aí dentro do basquete junto com ela, com o Marcio? Eu acho que deve ter dado um total mais ou menos de uns 10 anos, porque quando eu cheguei ela estava ali jogando, já na época do Ferreto, né, e depois ela ficou um bom tempo, aí foi para Jundiaí, na época que teve o Perdigão lá em Jundiaí, a equipe jogou com a Marta lá, né, depois voltou, jogou em Aracatuba, acho que nesse meio tempo todo deve ter dado uns 8 a 10 anos jogando junto. Bom, ela não participou com vocês, acho que ela devia estar em Jundiaí nessa época, do jogo lá, onde a Unimed foi campeã sul-americana de basquete, ela não participou desse grupo, né? É, eu acho, eu tenho quase certeza que não, acho que nessa época ela estava em Jundiaí, eu acho que ela não estava em Aracatuba, tenho quase certeza que não. É como você disse, né, a Edna era aquela pessoa, além de, tecnicamente, uma pivô que jogava muito, mas fora de quadra também, era uma pessoa espetacular. Eu já convivi, tinha muita amizade com ela, conversava muito com uma pessoa como eu, você mesmo disse. Não tinha maldade, tinha um bom coração, tratava todo mundo, todo mundo, né, da melhor forma possível. Mas, nessa toda essa convivência, Marcio, qual foi o que mais marcou aí, realmente, você aí com ela? Acho que o respeito que ela tinha pela gente, pelas mais novas na equipe, né, ela deve ter uns 4, 5 anos mais velha que eu, e sempre ela se preocupou em auxiliar, ensinar, passar os bons exemplos dentro da quadra e fora da quadra também, né, como ela já tinha essa experiência, então, de morar fora de casa, longe dos pais, eu lembro que ela sempre dava conselhos pra gente que era de fora, né, então, sempre na quadra, ajudava nos treinos, a gente apanhava bastante dela, ela tinha um cotovelo fino, a danada, mas, é, aprendi muito com ela, dentro de quadra e fora dela. É, e a Edra, além de jogar por essa tuba, ela jogou também em Jundiaí, Bauru, Seleção Brasileira, foram os grandes pivôs que nós tivemos aí no basquete brasileiro, né? Sim, a altura que ela tinha, ela tinha 1,92m, 93, mais ou menos, eram poucos pivôs dessa altura, né, então, ela aparecia bastante, ela ajudou muito o Arasatuba, a gente chegou em várias finais aí, podendo ter a felicidade de ter ela na equipe, né, que ela, muitas vezes, era o maestro da equipe que carregava o time nas costas, porque ela era muito grande, né, então, tinha mais facilidade de jogar debaixo da tabela, e até a Marcinha comentou no Instagram dela hoje que vai sentir falta dos corta-luz que ela fazia para a Marcinha poder chutar de três, né, então, eu acho que cada jogadora que passou com ela tem uma historinha para contar, né, referente a ela, né? É, inclusive, a Marcia, porém, está acompanhando o programa, mandando um abraço para ela, inclusive, até tentei aí, consegui falar com ela, mas eu não consegui o telefone da Marcia também para poder bater um papo junto com você, mas não vai faltar oportunidade, né, Marcia? E está aí, inclusive, eu sempre conversava com o filho dela, né, que perguntava sobre ela, né, na época ele falava que estava tudo bem, então aquilo, porque ultimamente ela estava jogando na seleção, disputando o Campeonato Brasileiro, o time carioca, né, Campeonato Brasileiro de Master, e também pela Seleção Brasileira, né? Sim, ela já vinha jogando vários Campeonatos Brasileiro, eu estava acompanhando ela, né, e também jogou o Mundial, acho que essa pessoa do Master, é uma hora de se confraternizar, né, tu encontra várias jogadoras que jogaram oficialmente na época, né, e agora, quando você está com uma idade mais avançada, você vai para o Master, é mais para brincar de basquete e ainda passar muita coisa bonita ainda que sabe fazer com basquete, né? É, e ela acabou nos deixando cedo, né, com apenas 58 anos, lamentável, né, acabou nos deixando aí, né, apenas 58 anos, já tinha muita vida pela frente, né? Tinha muita, e era ela disposta, né, com essa... a saúde dela não era frágil, assim, né, e de repente acontecesse daí essa fatalidade, né, a gente fala, né, porque essa pedra no rinho, ou pedra na vesícula, não é uma coisa que você está, quando aparece, aparece de uma hora para outra e já está estourando, né, então, acho que foi... é triste, que não... a gente não quer que ninguém passe por isso e, infelizmente, ela teve que passar e, com isso, ela nos deixou, né? É, e ela era uma pessoa que fazia amizade com facilidade, né, pelo jeitão dela, descontraído, uma pessoa muito bacana, ela estava sempre brincando e isso marca muito, inclusive, até eu tenho uma passagem com ela, que eu fazia o programa Debate Esportivo, eu fazia vários nacionetes aqui na cidade, nos bairros e ela participou algumas vezes comigo e tem uma passagem que nós brincamos bastante, sabe, e ela, com seus quase dois metros de altura, e ela, algumas vezes que ela participou, o pessoal olhava assim, né, muitos que não tinha visto ainda, porque muitos que moravam aí nos bairros, não tinha assim a oportunidade de até assistir o voleibol, né, e quando via a Edna, o pessoal ficava espantado, que é aquele jeitão alegre também e tenho certeza que era uma pessoa também que, quando o pessoal estava aí no grupo, quando ia jogar, concentrar, era uma pessoa também que brincava e deixava todo mundo aí à vontade, né? Sim, era palhaçada o tempo todo, né, era viagem para São Paulo, era oito horas de viagem, né, era brincando sempre com a gente, só saía palhaçada da boca dela, né? Então, isso daí que vai, a gente sente muita falta disso, né, desse jeito brincalhão, mas também tem a hora de falar sério, né, também tem a hora que a gente pegava no nosso pé, brigava com a gente quando precisava, mas acho que todo mundo em Araçatuba deve lembrar ela, passando, que ela morava sempre perto do ginásio, né, vinha para o ginásio, ia para o submercado Bandeiras ali, e esse era o caminho que ela fazia, né, com os filhos pequenos, carregava um no colo, o outro na mão, e assim ela andava na cidade, né? Ela era uma pessoa brincalhona, mas também como você mesmo diz, se tivesse que falar, ela falava também, quando a coisa era para dar dura, ela chegava junto também, né? Sim. Uma das partes que mais marcou esse tempo, você com ela? É o que eu falei para ti ainda há pouco, né, eu acho que o exemplo que ela deu para nós, que era dentro de quadra e fora dela, né, tipo, eu poderia ser concorrente na vaga das cinco titulares da quadra, mas ela nunca menosprezou a gente e sempre incentivou, sabe que quando tu está numa posição jogando, de titular, se tu tem uma reserva que pode vir e te tirar o lugar, tu, às vezes, tu menospreza a jogadora, mas ela sempre fez o contrário, isso eu lembro tão bem, ela treinava com a gente fora do horário ali, quando terminava o treino e sempre incentivava. Se você quer ser alguém, tu tem que querer jogar, não adianta ficar parado, e isso eu lembro muito bem, que ela fazia direto isso, a gente treinava e ela sempre incentivava a gente, ela não tinha medo de perder a posição para qualquer uma mais nova, né, ela queria jogar o basquete dela, mas também incentivar quem estava vindo, né. Qual foi a última vez que você encontrou com ela? Pessoalmente faz tempo, só que eu conversei com ela logo depois dessa cirurgia, em novembro, que ela fez. Inclusive, nas atletas daquela época, eu acho que aqui nessa turma, acho que está a Marcinha, a Cléia Crepaldi, a Cláudia, a Marcinha, acho que eu me lembro que é só essas duas, né, que as atletas que participavam... Acho que estão morando ali, acho que é só as duas mesmo, tem as mais jovens que estavam na equipe juvenil e acompanhavam a adulta também, a Fernanda Sintra, a filha do seu Zezinho, você deve conhecer também o seu Zezinho Sintra, as filhas dele que jogavam com a gente, elas moram ali, acho que casaram, moram ali na cidade, a Laurinha também, acho que, se eu não me engano, são essas, e a Fátima, né, lembra da Fátima também, a Amadora, a Cléia deve estar morando ali também, não tenho certeza. Até eu vou, eu tentei entrar em contato com o Murto, né, não sei se ele também já está sabendo da notícia, depois eu vou ligar mais tarde. Ela está sabendo que eu falei com a Cíntia hoje, a filha dele também. Ah, então ela já está sabendo também, né. É, hoje com a facilidade da internet, Instagram, Facebook, acho que o Brasil todo que jogou com ela está sabendo, né. É, comunicação. A Marta comentou também. Agora, vamos falar um pouquinho da Márcia Brusque, né, que está aí, que você já vem trabalhando aí como secretária de esporte aí, aí na cidade de, como é que chama mesmo? Guabiruba. Guabiruba. Fala um pouquinho desse trabalho, que você trabalhou no mandato de outra administração e agora continuou como secretária. Fala um pouquinho do seu trabalho aí em Guabiruba. A gente está indo para o sétimo ano, né, já nessa atual administração, e na outra também, que era do mesmo pessoal. É um trabalho desafiador, que é uma cidade pequena, só que é uma cidade que gosta de fazer esporte, desde futebol, futsal, escolinhas de karatê, várias modalidades, trabalho com idosos também. A gente tem os jogos comunitários, que são 36 modalidades, então vai estar começando agora em fevereiro, vai até maio, onde o município inteiro participa, com os bairros, né, e esse ano são 25 anos dos jogos, então vai ser uma grande festa e muito trabalho pela frente. Um ano bem desafiador, que politicamente, em termos de federal, estadual, mudou tudo, então você tem que ter outra cabeça para trabalhar no município, para buscar recursos também, a nível dessas esferas, né, mas eu acho que o sangue de atleta ajuda também, que a gente tem disciplina, tem regras e tem conquistas para buscar, né, então eu acho que essa vida de atleta também deu isso, né, de correr atrás, de buscar, almejar sempre algo a mais, né. Guabiru, por ser uma cidade pequena, tem mais cobrança? Tem bastante. Nós temos 25 mil habitantes, final de campeonato de futsal municipal, vai mil e poucas pessoas dentro do ginásio, se tivesse um espaço maior, iria muito mais, aí a cobrança é bem alta, a gente tem em uma cidade de 25 mil habitantes, tem 20 times de futsal, feminino tem oito equipes, então, futebol tem nove equipes, então a cobrança vem, a gente tem uma equipe de duas pessoas que trabalham, eu e o diretor, e tem que coordenar tudo, né, mas a gente dá conta, talvez tem dia que a gente sai oito da manhã, chega em casa meia-noite, depois um jogo de cancha de boxe, mas estamos ali no outro dia firme trabalhando novamente. É, como você mesmo disse, né, por ter jogado muito tempo, né, isso ajuda muito, né, uma experiência também, é saber lidar com o pessoal aí, pela sua experiência que você teve com uma atleta, né, que inclusive chegou ali, morar no ginásio de esporte ou mais? Não entendi, Beto. Você chegou a morar no ginásio de esporte? Ali na Aracatuba, não, a gente morou já em uma república, né, que morava em nove pessoas. É, no ginásio a gente não chegou, não, mas eu sei muita gente ali que morou não no ginásio, né, no estádio de futebol, né, e às vezes em muitas condições precárias, mas é o que tinha no momento, né, quando o primo trabalhava ali com o pessoal do atletismo, tudo, são, mas eu acho que, Beto, ontem eu até comentei com uma amiga minha que eu acho que o sofrimento faz esse nosso crescimento. Às vezes você ganha tudo de bombejada, tu não precisa lutar pelas coisas, tu não dá valor, e agora eu não teria essas condições de fazer uma gestão se você não passar por toda essa etapa que eu passei lá atrás, né. Mas de Aracatuba eu só tenho agradecimento, é gratidão total, tanto dos torcedores como das administrações que passaram, que cuidaram da gente, porque eu cheguei ali, eu tinha 19 anos, saí de casa cedo, os pais, a gente confia que a gente está num bom lugar, né, e graças a Deus a gente tinha um morto que estava sempre morto, Nelson Luz, né, quando a gente fala morto é capaz de pensar que morreu, mas não, todo mundo conhece o Nelson Luz, né, que era um paizão nosso aí, época do Ferreto também, e fora as amizades que a gente fez no município aí, né, que são famílias que eu levo amizade até hoje, né. E quando veio matar saudade aqui na terrinha aqui? Agora só final do ano que vem, se der, que esse ano eu estava bem cansada mesmo, o pessoal chamou para ir passear, mas eu preferi ficar em casa junto com a família, para poder descansar um pouquinho, porque o ano passado foi bem puxado, esse retorno pós-pandemia aí, todo mundo queria fazer esporte, né, desde criança até o idoso, então tinha que estar 100% ligado o tempo todo, aí final de ano eu dei uma pausa mesmo para descansar bem. Aí voltamos hoje, é o primeiro dia de trabalho hoje, já estamos com a roda girando aí para começar a fazer os campeonatos. E eu também quero aproveitar para te parabenizar, né, porque você fez agora recentemente 20 anos de casada, né. Sim, foi 27 de dezembro, 20 anos aí, foi quando eu saí da Aracatuba, já é uma outra vida, dá para contar outro capítulo da história, né, o primeiro capítulo foi a parte de basquete, esporte ali na Aracatuba, praticamente quase a vida inteira ali, foram 13 anos jogando, né, e agora já há 20 anos casada, né. É, e você acabou deixando a sua marca que era a Aracatuba, né, além de uma excelente atleta que você foi e também pela amizade que você fez aqui, né. Não deu para entender, Beto, repete para mim, por favor, passou um avião aqui em cima da minha casa agora. Você deixou a sua marca que era a Aracatuba, além de excelente atleta que você foi, e também as amizades que você fez aqui na cidade, né. Sim, acho que é o que me leva, vira e mexe eu estou aí na cidade, porque é a saudade mesmo e amizades verdadeiras, né, não foram colegas de trabalho ou colegas torcedores, foram amizades verdadeiras, né, e acho que ficou, tanto eles vêm para cá, eu vou para lá também, acho que isso que é o legal, né, tem a madrinha do meu filho que é dali também, então a gente sempre está em contato com essas pessoas. Bem, Márcia, eu sei que você já participou algumas vezes no nosso programa e não era, eu não gostaria que você participasse assim para falar de coisa triste, que foi o falecimento da nossa amiga Edna, mas com certeza em outras oportunidades, vamos voltar para bater um papo no programa, falar do seu trabalho, já que começou hoje, né, começou a atividade hoje, como você disse, tem muitas coisas pela frente, agora me surpreende aí você ter falado que tem 20 equipes de futsal feminino. É, é muito bom falar contigo aí, Beto, sempre, mas hoje é um momento de tristeza, mas ao mesmo tempo é um momento de falar feliz, que a gente tem essa oportunidade de poder falar dela, né, afinal fazem 20, 25 anos talvez que ela jogou aí, mas aí todo mundo deve estar lembrando que está ouvindo o programa hoje, e poder ter essa felicidade de falar como boa foi essa pessoa, né, não é uma pessoa que tu tem que falar assim, ah, tu tem certeza que eu tenho que falar dessa pessoa, nem foi legal para essa tuba, não, mas só tem coisa boa para falar dela, eu não lembro de ter uma coisa ruim de falar assim, ah, a Edna fez isso de errado, não, é só coisa boa, aquela alegria, aquela transparência, a alegria dela, né, de andar na cidade, conversar com todo mundo, de jogar depois do jogo, brincar com todo mundo, é, era a pessoa, uma gigante, uma grande mulher, gigante de coração, de alma, de verdadeira pessoa do bem. É verdade. Marcelo, quero agradecer muito ter atendido o nosso pedido, participar do programa, falar um pouquinho sobre a Edna, né, e também, parabenizar você também pelo bom trabalho que você está realizando em Gabiru, se você não tivesse feito um grande trabalho, não estaria sete anos ainda, como no comando, sete anos, você já está, duas administrações, já está indo para a terceira, como é que é? Foi a segunda, é terceira, como secretária, é a segunda, mas como na Secretaria de Esporte, é a terceira já. Ah, beleza. Então, mais uma vez, muito obrigado, e sucesso, e para você aí, em Gabiru, já que você bora em Brusque, né, Bahia de Brusque, como você me disse, fica pertinho, oito quilômetros, né, de Brusque? É, oito quilômetros, é quase, era essa tuba em Brusque, né? Era essa tuba em Brusque. É, mais ou menos isso. Eu vou e volto todo dia. Aí o pessoal até fala, pensa que eu moro lá, só que eu falo, não, eu vivo aqui, mas eu durmo em Brusque. Chega cedo, só vai embora à noite, né? É, sempre é assim. Bom, mas foi um grande prazer, Beto, conversar com você, é, um abraço aí, para quem estiver ouvindo a gente, foi um dia, um dia triste, mas é, bom ter lembrado dela, e, que ela descanse em paz, foi uma grande mulher, para todos ali, tanto jogadora, como falei antes, como pessoa, é, peço para cada um, que tiver, lembrado dela hoje, faça uma oração, que ela possa, descansar em paz, e esteja num bom lugar. E obrigado, Beto, por mais essa oportunidade, sempre estar me chamando aí, para falar no teu programa, acho que, no teu coraçãozinho também, eu faço parte aí, nessa amizade que eu falo, né? Com certeza. Para todo mundo, um abraço para todo mundo, a Marcinha, se estiver ainda ouvindo o programa, e, só desejar o bem para todo mundo, e um 2023 cheio de esperança, vamos precisar bastante, mas cada um, fazendo o seu melhor, a gente consegue ter um país bom para esse 2023. É verdade, para você também, um bom 2023, para você, sua família, também no comando aí, como secretário de Guabiruba, né? De Guabiruba aí, e espero que em breve a gente possa conversar novamente, tá? Mais uma vez, muito obrigado, um abraço, tá? E até uma outra oportunidade, que, parece que você possa estar participando, mas participando de coisa mais alegre, mais descontraída, com certeza. Um abraço, que é com Deus, e muito obrigado. Obrigada, Beto, um abração, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, então, falei com a Márcia Brusque, falando sobre a Edna, né? Que faleceu na tarde de hoje, a Edna que, por muitos anos, jogou basquete aqui, em Aracatuba, jogou basquete por vários clubes, né? De ponta aqui, principalmente do Estado de São Paulo, Bauru, Jundiaí, e até a Seleção Brasileira, que também está atuando aí, pela Seleção Brasileira de Master, e também, aí que, também no Campeonato Carioca, que foi uma perda muito irreparável, né? A gente tinha uma amizade muito, né? Muito próxima com a Edna, a gente brincava bastante, conversava bastante, mas que, infelizmente, acabou nos deixando aí, com apenas 58 anos de idade. Mas que ela esteja em paz, né? Ao lado do nosso senhor aí, que ela pode viver tranquila, viver em paz, e, com certeza, ver o que ela fez de bom aqui na Terra, com certeza, ela estará também ali, tranquila aí, descansando em paz. Agora são sete horas, mais quatro minutos, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Liel's Buffet, há mais de 30 anos, Liel's Buffet fazendo a sua festa, né? E agora, também, você que quer fazer uma festa, um aniversário, um batizado, um encontro de amigos, até com 25 pessoas, o Liel's Buffet resolve o seu problema. Ele dá a opção de cardápio, você escolhe, ele leva tudo prontinho, com todas as estruturas. Liel's, isso para Arassatuba e região. O Liel's Buffet fica na Rua Paraíso 979, em Arassatuba, telefone 997814935 e 966734434. Eleticar, compra, vende, troca e financia. Se você quer vender seu carro, comprar, financiar, procura Eleticar Multimarcas, do nosso amigo Ocimar, que fica na Rua 15 de Novembro, 505, no centro de Arassatuba, e o telefone 33049510. Cisema, Sindicato Servidores Municipais de Arassatuba e região. Presidente, Denilson Pichitelli. Josias Refrigeração, especialista em bolseiro de máquina de lavar, geladeiras e ar-condicionado. O Josias Refrigeração, fica na Rua dos Fundadores, dois mil novecentos e quarenta e quatro. Telefone 996339625. Ed Leite, produção audiovisual, propagandos, pode chamar de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. O Ed Leite Produção, o telefone dele é 997275559. Depósito de Bebidas Laranjeiras, onde você encontra as bebidas mais geladas de Arassatuba. E nos finais de tarde, tem aquele churrasquinho, e é uma delícia, hein? Um ambiente gostoso, ambiente familiar, você passar os finais de tarde, finais de semana, lá no Depósito de Bebidas Laranjeiras, que fica na Rua Aviação, de frente ao condomínio Laranjeiras. O telefone é 996143606. A revistaria do Pedrinho, há quarenta anos, na Cucí de Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Alameda Tinta, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas, fica na Rua Tiradentes 489, Esquina com a Rua Bandeirantes, e o telefone é 36231997 e 991097284. Real Bike, onde você encontra todos os modelos de bike, uma cada uma mais bonita do que a outra, e com os melhores preços, hein? E também na facilidade de pagamentos. A Real Bike fica na Avenida Mário Cobas, 2.599, de frente à Antiga Cobrak, e o telefone 3621-1150. Agora, sete horas, mais sete minutos, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Então, vamos falar um pouquinho, né, do... dos quatro grandes clubes de futebol paulista, mas vamos começar falando da Copinha, né? A Copa São Paulo de futebol, que teve rotada ontem, né? Teve vários jogos ontem. Nós tivemos aí a vitória da equipe do Real, Ariquemes, diante da Portuguesa, por 2x0, também a vitória da equipe do Tanabi, que venceu por 2x1, a equipe do Náutico, e já a equipe do ABC, venceu por 1x0, a equipe do Inter de Lima, o Mirassol, venceu por 1x0, a Chapecoense, tivemos também vitória da equipe do Juazeirense, 4x1, diante do América, América aqui de São José, do Rio Preto, o Rio Preto perdeu por 2x1 para a equipe do Palmeiras, começou perdendo com 1x0, empatou, e o Palmeiras fez os gols já aos 50 minutos do segundo tempo aí, portanto aí, também nós tivemos aí o jogo ontem, esse jogo foi no domingo, a Aparecidense venceu por 1x0, a equipe do Floresta, também o Flamengo venceu por 2x1, a equipe do 15 de Jaú, tivemos aí ontem, o Ceilândia empatou em 2x2, com a América do Rio Grande do Norte, vitória do Havaí por 2x0, contra a Catando vence, tivemos também a vitória da equipe do Picos, 4x3, diante do São Tento, de Sorocaba, tivemos um empate de 1x1, entre Barretos e Atlético do Paraná, tivemos no domingo, o Guarani empatou em 0x0 com o Cruzeiro, o Grêmio venceu por 3x0, a equipe da Francana, também tivemos aí o Paraná, o Parapupebas, o Parapupebas empatou com a equipe do Veloclube em 1x1, e o Cuiabá, o Cuiabá não teve pena da equipe de Tupã, e venceu por 10x0, o que é isso, hein? 10x0, o Cruzeiro 3, a equipe do Perapulense 0, tivemos também a derrota da equipe do Comercial de Mato Grosso do Sul, por 3x1, diante da equipe do Capivariano, também tivemos o empate de 2x2, entre a Inter de Nimeira, contra o Volta Redonda, também tivemos outro empate aí, de 0x0 de Comercial, de Ribeirão, contra a equipe do Esporte, quem venceu também, a equipe do Zumbi, 3x0, diante da equipe do Fast, e a vitória do Corinthians, por 4x0, diante da Ferroviária de Araraquara, vitória por 5x1, da equipe do Grêmio, Pague Menos, Pague Menos, deve ser no mercado, Grêmio Pague Menos, contra a equipe do Gama, Gama de Brasília, 1x1, entre o Atlético, Guaratinguetá, contra a equipe do Goiás, está bem, a vitória de 4x1, do Porto, vitória em cima do Imperatriz, a equipe do Ituano, Ituano perdeu por 2x0, para a equipe do Fluminense, do Rio, Tivemos aí a vitória, a equipe do Vitória da Conquista, 2x1, diante do Novo Horizontino, a equipe do, tivemos aqui, a equipe do Figueirense, venceu por 3x1, a equipe do União, Suzano, vitória, a equipe do São José, 3x1, diante da equipe de Guarulhos, também um empate entre o Flamengo, de Guarulhos, em 0x0, contra a equipe do Curitiba, portanto, aí, esses jogos realizados, tivemos também, há um empate da Ponte Preta, em 2x2, contra a equipe do Retro, tivemos a vitória do América Mineiro, por 5x1, 5x1, contra a equipe do Vossen, de Assis, vitória também, da equipe do São Carlos, de 2x1, contra a equipe do, do Pinheirense, né, Pinheirense, o Botafogo do Rio, venceu a equipe do São Carlense, por 3x1, é, tanto, muitos jogos, 2x1, para a equipe do Maringá, diante da equipe do Bragantino, também tivemos aí, a vitória do Ituano, por 2x0, contra a equipe do Camboriú, tivemos vitórias também, da equipe do Desportivo Brasil, por 2x0, contra a equipe do CRB, também, a equipe do Rio Claro, venceu por 1x0, o Madureira, Madureira do Rio, vitória também, por 2x1, da equipe do Charja Brasil, diante da equipe do Ceará, vitória também do Aster, 2x1, diante da equipe do Paraná, 2x0, também, da Santa Chaca Brasil, 2x0, contra a equipe do Vitória, e tem aqui, o que falta é jogos aqui, houve o empate de 2x2, operário do Paraná, contra o CSA, vitória também do Bahia, 1x0, contra a equipe do São Bernardo, aqui, de São Paulo, também tivemos a derrota, do Galvez, por 2x0, diante do Mix, é, o Mix, de Mato Grosso, a equipe do Atlético Mineiro, venceu por 4x2, a equipe do Água Santa, vitória também, da equipe do Mauro Iguaçu, de 3x0, diante da equipe Mauense, vitória também, de 1x0, do Vila Nova, contra a equipe, do Mauá, também vitória, da capital de Tocantins, por 2x1, diante da equipe do, como é que chama aqui, Ercílio Luz, Ercílio Luz, também aqui a vitória, do 4x2, do Botafogo, da Paraíba, diante da equipe do Canaã, e tem aqui, mais alguns jogos aqui também, vitória do Ibra, China, por 2x0, diante da equipe do Santa Cruz, empate em 1x1, entre Remo, e contra a equipe do São Caetano, e o Juventus, da capital, perdeu por 2x1, para a equipe do Fortaleza, os jogos realizados ontem, aí pela Copa São Paulo, e amanhã vamos trazer, aí, os jogos de hoje, pela Copa São Paulo, e também vamos falar mais, no final de semana, o campeonato paulista, que começa, neste final de semana, agora são 7 horas, mais 15 minutos, sobre os campeonatos, os quatro grandes clubes de futebol paulista, a gente vai deixar para falar amanhã, amanhã, a gente vai falar dos clubes de futebol paulista, portanto, está aí, um abraço para o meu amigo Sebastião Neves, grande, te amo, você é fera, grande Sebastião Neves, está aí que, está falando que a Edna, morou lá no Claudio Norcinte, o filho dela mora lá no Claudio Norcinte, a Edna morou também, quem está ligadinho, é meu amigo Oswaldo Ferracioli, que foi, Oswaldo Ferracioli, ele foi técnico de rádio, acho que há mais ou menos 40, 50 anos, então, Oswaldo, a gente tem muitas passagens, juntas, transmissões, até sempre comendo com o Oswaldinho, que nós chegamos a transmitir, quando tinha aqueles campeonatos estaduais, de truco, que era estadual, mas tinha a regional, os campeões, ia decidir em São Paulo, e nós tivemos, na época da difusão, transmitimos até campeonato de truco, é brincadeira, e ele também, aqui está triste, com também o falecimento da Edna, também Oswaldo Ferracioli, que também o conheceu, também, a Edna. Um abraço aqui com o José Carlos Souza, Ângelo Cardoso, grande Ângelo Cardoso, o G, grande fotógrafo, Ana Silva, o Heitor Vendrani, Daniel Valério, Clodoaldo Ferreira, todo mundo ligadinho, aqui, no programa Debate Esportivo. Até agora, são sete horas, mais dezoito minutos, estamos chegando ao final, de mais um programa Debate Esportivo, também, essa semana, vamos fazer entrevista, com os dirigentes, técnicos, das equipes de minicampo, mesmo porque, já está aí, em breve, começam as competições, aqui na cidade, que tem a participação, de mais de 200 equipes, vocês estiveram conosco, até agora, muito obrigado, uma boa noite a todos, e até amanhã, se Deus quiser, e ele quer, com certeza, estaremos aqui de volta, com mais um programa, Debate Esportivo. Tchau, pessoal, fique com Deus, e até amanhã. Tchau, tchau.